Mais uma vez, a Assembleia Legislativa de Goiás abre as portas para o balanço geral nos bairros. A estrutura já começou a ser montada no estacionamento da Alego. Faltando cinco dias para a edição de número 158 do evento, o trabalho por aqui segue acelerado. O serviço não para e no 12 é ralado. Tem que correr? Tem que correr. O BG nos bairros, que já é antigo conhecido dos goianos, promete muita diversão, serviços e prêmios. O público vai poder cantar e dançar com muita música boa. Tem ainda sorteio de brindes e parceiros de peso. A Tectron, referência em limpeza e segurança, marca presença em mais uma edição do evento. Assim como a Vila Pop, que tem todo o cuidado com os pets e traz orientação sobre castração. O caminhão Democentro já tem vaga reservada no estacionamento da Alego e você é convidado para ser um doador de sangue. A FIEG, o SESI e o SENAI também terão estandes no local. E vai ser daqui do estacionamento da Alego que cinco pessoas voltarão para casa premiadas. São super prêmios tão esperados pelo público. Confere a lista. Tem um caminhão de prêmios da Irmão Soares, um enxoval dos sonhos da Enxovais Bem Me Quer, um show de prêmios da Nacional G3, um ano de compras grátis do supermercado de Tatico e uma moto nova. A Alego fica na Avenida Mival Bueno, no Parque Los Andes. Para quem vai de ônibus para o BG nos bairros, a linha é a 934 saindo do Terminal Isidória e deixa o usuário do transporte coletivo bem pertinho. Já anota aí então na agenda, o Balanço Geral nos bairros é no próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã, no estacionamento da Alego.